Voltemos a falar hoje a respeito de... Gente, pelo amor de Deus, como uma pessoa consegue fazer um vídeo com um quadro torto desse? Peraí que vou soltar esse quadro. Voltemos a falar então a respeito das opções de presente. Agora, nessa época do ano, a gente vai aproveitar essas opções para presente de Natal, mas isso não vai ficar vinculado a Natal. Vai ficar vinculado a quando você quer presentear alguma pessoa com o que você sabe que faz bem para você. Minha primeira opção é, que eu amo de paixão, shampoo e condicionador. Muito, muito, muito bons. É daquela duplinha, porque tem gente que faz rodízio de shampoo e condicionador. Com isso aqui você não precisa. Eu entendo de fazer o rodízio, porque às vezes o cabelo acostuma, né? Com aquele shampoo que você está usando e você precisa de trocar. Existem cabelos que realmente requerem esse cuidado a mais, mas com isso aqui, não. Muito bom para cabelos, muito bom para qualquer tipo de cabelo. Tanto para cabelo fino, meu cabelo é muito fino, muito oleoso. Muito bom. Tanto para cabelos que requerem mais umidificação, que requerem mais hidratação, que são os cabelos cacheados, ondulados, crespos e tal. Já falei para vocês, o meu filho tem o cabelo cacheado e resolve para ele. Ah, mas Fernanda, só isso não vai ficar legal para mim. A gente pode colocar junto do shampoo, opa, pepermente e alecrim. Para isso, para aquelas pessoas que precisam realmente de trazer mais força para o cabelo. Porque tem gente que tem o cabelo lindo, maravilhoso, tem aquele cabelo pesado, né? Aquele cabelo sedoso, que o fio é encortado. Não é o meu caso. Eu tenho um cabelo liso, tenho pouco cabelo, mas o meu fio é fino. O fio fino a gente sabe que não aguenta muita coisa, principalmente quando a pessoa quer colocar uma tinta. Então, eu tenho que fazer outras coisas. O que eu faço? Se eu coloco dentro do meu shampoo, você pode colocar dentro do shampoo ou você pode pingar. Você vai colocar o shampoo que você vai usar, a quantidade de shampoo, e pinga uma gotinha na palma da mão. Confesso, eu já falei 500 mil vezes, morro de preguiça disso. Então, eu prefiro colocar já dentro do vídeo de shampoo, que já resolve minha vida. O pepermint, nesse caso, ele vai ajudar a oxigenar, ele vai ajudar, ele vai ativar a circulação do couro cabeludo. Com isso, ele vai oxigenar o couro cabeludo e com o couro cabeludo mais sadio, a gente tende a ter fios mais sadios, sedosos, mais encorpados e tal. Já o alecrim, o alecrim vai ajudar na saúde do fio. O alecrim vai ajudar, isso tudo que a gente quer no fio é o que o alecrim vai ajudar. Então, é uma duplinha excelente pra gente colocar no shampoo. Ah, mas Fernanda, eu não tenho shampoo dedo terra, não posso comprar agora, não tô afim de comprar agora. Sinto muito por você. Pode sim, colocar dentro de um outro shampoo, você vai sentir a diferença. Mas, o que é que eu falo? Esse shampoo, ele é um shampoo que é um shampoo natural, ele não tem química, ele não tem derivado de petróleo. Então, ele por si só já faz bem pro cabelo da gente. Então, quando a gente pega um óleo essencial, deixa eu colocar isso aqui pra frente. Quando a gente pega um óleo essencial tão puro quanto o shampoo e mistura num shampoo de supermercado, você vai ter um resultado, mas você não vai ter um resultado tão bom quanto se você usasse no shampoo natural. No shampoo livre de produto químico e que faz mal pra gente. Você pode também, tem gente que faz máscara pra cabelo, máscara de hidratação, você pode também colocar isso na máscara e deixar o quanto minutos você quiser na máscara, você também vai perceber a diferença. Sem contar que o peppermint no shampoo dá uma sensação de frescor muito boa e ajuda a diminuir também a oleosidade. Pulemos agora, então, pra outro tipo de presenteado, vamos dizer assim. Quando eu penso nos meninos mais novos, nos adolescentes, nos jovenzinhos e tal, a primeira coisa que me vem à cabeça é acne. Porque, infelizmente, a grande maioria tem melaleuca já diluído. Tá dando sombra, né? Por causa da luz. Tá dando reflexo. Melaleuca já diluído pra passar no rosto, nas espinhas, é excelente. Muito, muito, muito bom. A melaleuca vai ajudar tanto a secar a espinha como a capar com aquela inflamaçãozinha dela. Vai ajudar a acabar com uma dorzinha que fica incomodando e tal. Sem contar que você pode usar essa melaleuca também ao redor dos ouvidos, para dor de ouvido, na região das amígdalas, para dor de garganta. Muito, muito, muito prático. Uma outra opção, pra os jovenzinhos também, que eu gosto muito, é a duplinha melaleuca e peperminte. A melaleuca, esse caso, né? Da pele, a gente vai focar mais na pele deles. E o peperminte, pro caso de estudo, pro caso de atenção, de foco. Quando as pessoas querem ter mais foco pra estudar, pra vestibular, pra faculdade, pro que quer que seja. O peperminte inalado vai ajudar muito. Além do que, esse peperminte também é bom pra dor. Dor muscular. Porque ele vai ativar a circulação local e aí vai liberar mais rápido aquele ácido lático que fica dentro do músculo, que é o que dói. Quando a gente faz muito exercício, quando a gente vai na academia, nem precisa se fazer muito. Às vezes você fica três meses na academia, vai um dia, parece que vai morrer, né? Pode passar o peperminte no local que tá doendo, porque ele vai ajudar a liberação do ácido lático, que é o que faz doer dentro do músculo, e aí essa dor vai passar. Vai ajudar também pra cólica, vai ajudar pra qualquer tipo de dor, porque ele vai aumentar a circulação local. Muita gente usa preenchaqueca, muita gente usa, passa nas têmporas, atrasa-se na nuca, bom também. Gosto muito também pra esses meninos, não necessariamente você precisa de comprar os três, mas eu gosto muito do teste tense, que é justamente quando você tem aquela tensão, quando a gente fica tensionado mesmo, independente de ser um jovenzinho, ou de ser uma vaca véia, que tá com pressão no escritório, né? No serviço e tal. Ele é um óleo que ele vai ajudar, inclusive eu passei o meu aqui já, porque eu acordei com o pescoço meio duro, ajuda na toscola também. Ele é um óleo que ele vai ajudar nessas tensões, nessas dores de tensões, ele vai ajudar a relaxar o músculo. Também na dor de cabeça, quando a dor de cabeça é dor de cabeça tensional, às vezes você dorme mal, igual eu hoje, não dormi tão bem, me deu uma dor no pescoço, às vezes a gente aperta muito, né? Essa articulação aqui dói também. Então, o teste tense vai ajudar muito. Inclusive, ele é um auxílio pras pessoas que têm bruxismo, né? Que é esse apertamento aqui das articulações. Desta articulação. Outra opção que eu gosto muito, Deep Blue e Copaíba. Gosto muito dessa duplinha. A Copaíba vai ajudar, excelente para ajudar no emocional. Muito, muito, muito bom. Uma gotinha de Copaíba sublingual é excelente para ajudar na ansiedade, no estresse. Muito legal. E também tem uma função antibiótica muito boa. Para dores, é excelente. Ela ajuda, ela age no sistema canabidoide e ajuda a gente a ter uma menor sensação de dor. Ela diminui a percepção de dor. Muito legal. Junto com o Deep Blue, que é o nosso... Nossa pomada milagrosa. A gente tem um óleo milagroso do Deep Blue. Essa aqui é a pomada. Que também é muito bom para artrite, artrose, para aquelas dores de reumatismo mesmo. A gente sabe que o reumatismo são todas as doenças ligadas à articulação, músculo, ligamento, tudo isso. Antigamente, a gente achava que reumatismo era uma coisa só. Não, as doenças reumáticas são mais de 200. Então, tudo ligado a músculo, articulação, ligamento, tendão, parará, parará. Isso aqui vai ajudar muito. Inclusive, agora na Copa do Mundo, ontem, no jogo, mostrou o Neymar usando. Realmente, a seleção brasileira, a seleção brasileira de futebol, a de vôlei, o Palmeiras, alguns times de futebol dentro do Brasil mesmo, usam tanto como prevenção de lesão, estão usando antes do jogo. Ontem mostrou o Neymar usando no intervalo. Como depois do jogo, para dar aquela sensação de alívio. Porque a gente sabe que quando a gente trabalha o músculo, o músculo tem as fibras todas juntinhas. Quando a gente vai na academia, quando a gente faz um esporte de alta intensidade, o que quer que seja, o que essas fibras fazem? Elas ficam uriçadas. E isso faz liberar o ácido lático para que elas voltem ao normal. Então, quando a gente usa um óleo essencial que vai fazer com que isso aconteça mais rápido, é muito interessante. Porque aí o ácido lático, ele vai liberar mais rápido. Não é que vai acontecer. Porque isso é interessante de acontecer isso com o músculo, porque é só assim que ele cresce. A gente tem que meio que machucar o músculo para ele crescer. Então, é interessante que aconteça. Os óleos essenciais, eles não param essa produção de ácido lático. Elas fazem com que o ácido lático seja liberado mais rápido. E aí, essas fibras musculares, elas são reconstituídas mais rápido. E isso é saúde muscular. Ajuda muito, muito, muito. Ah, mas o meu problema não é saúde muscular. O meu problema, eu tenho uma coisa no meu, na articulação do joelho. Vai ajudar muito na dor. Porque tanto um como o outro vão ajudar na inflamação local. Porque o que dói é quando inflama. Então, essa inflamação local, os dois vão ajudar. Inclusive, eu gosto muito dessa duplinha aqui para as pessoas que têm fibromialgia. Por quê? A gente sabe que fibromialgia não é uma doença de fundo emocional. Mas, o emocional dá o start na crise. E aí, o que que acontece? Se você tá triste, você começa a sentir dor. Se você sente dor, você fica triste. E vira uma bola de neve. Essa é a dificuldade de se tratar a fibromialgia, né? E os óleos essenciais, eles vêm como coadjuvante. Porque eles vão ajudar tanto a tratar o emocional. O que a pareba ajuda tanto no emocional como no físico. E aí, tem que ter alguma coisa no anti-inflamatório local também. Porque a dor da fibromialgia não é uma dor legal. Todo mundo que tem fibromialgia sabe que dói muito. E às vezes, as pessoas tendem a... Quem não conhece a história da fibromialgia, quem não tem de perto, quem vive, tendem a menosprezar essa dor. E isso não é brincadeira. Não é mesmo. Então, é uma duplinha que vai ajudar. Tanto no emocional como no físico. Gosto muito dela pra pessoas com fibromialgia. Essas foram as quatro dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te dado uma luz assim, acendido uma luzinha do que dar de presente pra aquela pessoa que você esteja pensando. Porque agora, no final do ano, não é que a gente é obrigado a dar presente. A gente gosta de dar presente, né? E aí, fica aquela coisa. Nossa, eu tenho que dar presente pra fulano, pra fulano, pra fulano. E o que eu vou dar pra esse clano? Pensa, eu tô aqui tentando abrir a sua cabeça pra várias oportunidades, pra várias possibilidades que a do Terra pode te fazer.